Mesmo com alto número de acidentes, muitos motoristas continuam cometendo muitas imprudências no trânsito em Três Lagoas e não respeitam as leis de trânsito. Para vocês terem uma ideia, quase 900 CNHs foram, na verdade, quase 900 condutores foram flagrados dirigindo sem CNH aqui em Três Lagoas. O dia a dia em ruas e avenidas de Três Lagoas não é nada fácil para os motoristas. O trânsito está cada vez mais perigoso e os registros mostram que tem muitos condutores dirigindo sem preparo. De janeiro a dezembro deste ano, 883 motoristas foram flagrados nas fiscalizações de trânsito, conduzindo veículos sem a Carteira Nacional de Habilitação. Alguns se envolveram em acidentes. O dado é do Departamento Estadual de Trânsito e aponta que o número corresponde a 73 condutores multados por mês no município por esse tipo de imprudência. A diretora de habilitação do DETRAN explica a importância de passar pelo processo de retirada da CNH. Todo cidadão que deseja se habilitar passa por um processo onde ele é avaliado em uma série de etapas. Então, primeiramente, ele vai fazer um exame psicológico, depois um exame médico, vai realizar aulas teóricas, aulas práticas e, por fim, os exames de avaliação prática de direção veicular. Então, todo esse processo exige um mínimo de preparo desse cidadão, desses futuros condutores. É por isso que dirigir sem possuir habilitação é um risco não somente para a pessoa que está na direção do veículo, porque ela não tem essa noção mínima. Então, esse condutor que está sem possuir a CNH dirigindo no trânsito, ele oferece risco não somente a ele próprio, porque ele não tem esse mínimo de conhecimento necessário, como as demais pessoas que também compartilham da via. As infrações foram registradas pelos órgãos que realizam a fiscalização de trânsito em Três Lagoas, que são os agentes municipais e a Polícia Militar, que possui equipes especializadas nessa área. O número de condutores sem CNH em 2022 quase se iguala ao que foi registrado em 2021, 895 motoristas pegos na condução sem CNH. Quem for pego dirigindo sem CNH vai pagar uma multa no valor de R$ 880,00. Além disso, é considerada infração gravíssima com 7 pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O veículo fica retido até que ocorra a apresentação de um condutor habilitado. É muito importante que as pessoas tenham consciência que não é somente pegar um veículo e dirigir. É necessário que passe por todas essas etapas, seja avaliado, para que se possa oferecer uma condução segura para todos que estão envolvidos nessa condução veicular.